Em Nova Lima, 20 horas, calor senegalês, uma poeira incrível nos assola. Eu acho que vou trabalhar no tempo, aliás, no jornal Tempo eu já trabalho, mas hoje o que tem de poeira aqui na minha região, no Serena, no Piador Serenamon, uma cor de louco, é um vendaval, eu moro em cima do Morro dos Ventos Uivantes, e daí é uma coisa... Não é propaganda negativa de Nova Lima, não, tem um ventinho aqui, mas esse ventinho traz a poeira de toda a região. Doutor Roberto Fonseca, estamos fazendo a conexão, quero apresentar esse grande figura que eu conheci mais de perto, mesmo porque ele está em Nova Lima também, quero saber se... Roberto Fonseca de Nova Lima para Nova Lima, cidade internacional, a cidade que consta aí nos anais como a cidade que só tem rico. Eu não sou rico, ultimamente eu sou... Eu recebo aqui em Nova Lima, aqui o legado dos Ventos Uivantes e da poeira, eu não sei se você é muito rico, você mora em Nova Lima também, não é, Roberto? Roberto Fonseca! Moramos em Nova Lima e você, eu tenho certeza, é muito rico de espírito. Mas eu não tenho um porto no meio, eu não sabia que você tinha um porto no meio, um porto seguro de Maceió para Nova Lima. O que você trouxe lá de Maceió aqui para... Você veio de quê? Você veio de... O Tibau tinha um projeto que vinha de navio aqui até Pampulha, você veio de Maceió no barco do Tibau, você nem sabe quem que é Tibau, né? Lembro, Tibau para Prefeito, na realidade eu não vim de barco, eu vim rolando um pau de arara e parei por aqui. Eu tinha oito meses de idade, Paulo, oito meses. Mas você veio de rede, então, você veio batendo assim. Que figura? Um pau de arara. Um pau de arara. Roberto, é um prazer, eu queria apresentar o Roberto, eu tenho o prazer de conhecê-lo, sobretudo aqui de Nova Lima. Nós temos um amigo em comum, que é o nosso Fredão aqui do Conde. O Fred é uma grande referência àquele congregador de amigos. Quem não conhece, tem que conhecer o Fred Matamachado. Mas o nosso convite vem, independente da simpatia, exatamente pelo que você vai agregar a Belo Horizonte, independente do Grupo On Comédia agora. Você, junto com a Mândia e o Soares, que fazem parte do Grupo On Comédia, estão aí às vésperas de inaugurar, agora dia 18, o Instituto Horizonte, que passa pelo preview agora, segunda-feira, que vão ter uma live aí cheia de atrações. Não sei se você sabe todas as atrações de cor, mas qualquer coisa tem uma colinha aqui, que o Instituto Horizonte, que passa pelo YouTube, dia 12, 10, 17 horas, show com isso, o Sideral, Rogério Claudino, intervenções. Você tem a Sabrina, nos acompanha aqui. Vê se aparece o seu rosto aqui hoje, Sabrina, porque da última vez apareceu só o seu... Tentar de se rodar, uma alôzinha, Sabrina, nos acompanha aí. Pode aparecer lá da... Aparece inteira, Sabrina. A Sabrina me acompanha há alguns anos aí. Então, vem cá. Primeiro, parabéns. Eu queria situar o nosso telespectador, que eu estive... Foi tido o prazer de conhecer de perto as instalações do Instituto Horizonte, que é para situar o telespectador, indiretamente o nosso seguidor, o antigo Instituto Hilton Rocha, lá no Mangabeiras, uma construção... Eu tinha acabado de sofrer um acidente e o Roberto me falou, não, faz bem para a sua terapia fazer uma caminhada. Eu andei dentro do Instituto Horizonte, eu não sei quantos quilômetros, eu não marquei no meu relógio, mas deu para ver que é uma imensidão, um projeto revolucionário e um projeto que visa, sobretudo, o atendimento, o bem receber daquele que precisa de um atendimento diferenciado, como vocês oferecem. Você não me ofereceu, não, uma coisa, porque uma cadeira, não, mas eu fiz exercício e melhorei muito lá. Mas parabéns, eu acho que Belo Horizonte ganha e eu queria começar primeiro, antes de a gente falar do Horizonte, eu queria que você contextualizasse, você com a mãe de exatamente esses 26 anos, me corrija se eu estou errado, do Grupo Oncomédia, que tem essa expertise, sobretudo, nós estamos no outubro rosa aí, e não é à toa que vocês apresenteem Belo Horizonte exatamente com o Instituto Horizonte. A Oncomédia primeiro, esse trabalho bacana aí na prevenção, no tratamento do câncer. Paulo, mais uma vez, eu nasci em Maceió, Alagoas. Saímos, meu pai, minha mãe, meu irmão e eu, e nós íamos rolando o pau de arara até chegar e estabelecermos em Belo Horizonte. Meu pai é mineiro, minha mãe é lagoana. Eu me formei em Belo Horizonte, na Universidade Federal, em 1970. Logo depois, o grande prazer de encontrar o Amandio e há 26 anos nós começamos. Eu me formei em Belo Horizonte. E a partir agora de 2020, nós viramos um grupo. Um grupo. E eu acredito que nós vamos trazer para Belo Horizonte um novo espaço de saúde, um novo que precisa. eu diria até, sendo um pouco sensível, ela precisa de algumas modificações. Nós estamos surgindo com um novo propósito. Não especificamente ficar preocupado em tratar dessas, mas em promover saúde. Isso é que é fundamental. particularmente na nossa área, e o Instituto não vai trazer, o Instituto com tratamento exclusivo de câncer, especificamente está preocupado em tratar de câncer. Eu acho que, eu vou chamar a Rua, eu queria pedir a intervenção da Rua. Rua! A Sabrina está fazendo um contato em função do seu sinal. Está certo, Sabrina? Eu acho que está dando um problema de sinal. É lá, Sabrina. Eu queria também situar aqui o nosso seguidor que você... Está me ouvindo? Está me ouvindo, Roberto? Está aí? Positivo? Eu estou te ouvindo. Está me ouvindo? O seu que está falhando um pouquinho. Muito bem. Perfeito. Então, está ok, Sabrina? Está ok? Só situando um pouquinho, então, só para testar o áudio aqui também, eu pulei aqui que a Rua, que a Santa Rua traz um grande homem tem que ter uma mulher a altura, não, mais alta. A Rua, você tem dois filhos que é o Bernardo e o Pedro. Parabéns, eu os conheço. Eu sei que você também é piloto, ela também é piloto e ela pilota também e você também. Eu sei que ela pilota muito mais do que a casa, mas pilota também essa grande figura e é uma grande médica também aqui. Meu parabéns, eu tenho o prazer de sentar na mesa com ela e saber aqui também. Bem, mas você, como também a sua formação, você formou em cancerologia, clínica, administração hospitalar e trouxe exatamente essa cultura todinha independente do pau de arara que você fala aí. Já veio aí cheio de energia. E antes do instituto que eu te pedi aí, acho que falhou, um pouquinho da oncomédia num todo. Vamos lá. Voltando agora. a oncomédia, ela trata basicamente, ela oferece tratamento clínico do câncer com outras especialidades afins, hematologia, etc. Mas nós sempre sentimos que faltava algo mais. Um paciente. Passar para o 4G, não? Eu vou ter que passar o seu Wi-Fi para o 4G. Espera aí. Ô, Rô, vamos passar para o 4G aí que está falhando. A Sabrina está conectando aí. Vamos passar para o 4G que você está com problema de Wi-Fi aí. Olha o que que pode ser aqui. Está com problema aí. Espera aí que a Rô vai auxiliar aí. Só um minutinho, gente, que está acompanhando aqui. É normal. Olha, dá o ar, só graça aí, Rô. Passar para o 4G, para o 4G, vai ser o problema. A Sabrina Jujá, vai aí. Vai aí. Alô, 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 alô. Gente, é só um minutinho ali, mudando para o 4G, na mesma, cheio de coraçãozinho ali. É muito comum, às vezes, a internet, quando tem muita, muita ligação, coisa ligada dentro da própria casa, aí costuma falhar. Voltando lá. Roberto? O que foi para falar? Pode falar. Hein? Bem, então, convidando aqui, voltando, enquanto não volto, Roberto lá, a inauguração pelo YouTube, dia 12 do 10, às 17 horas, show com o Ilse Sideral, e o Rogério Falzini. Mais intervenções artísticas, início da operação 18 do 10, do Instituto Horizonte, início da operação. Vamos lá chamar novamente, vamos ver o que vai dar ali agora. Espera aí. Bora lá? Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô você. Alô, 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 alô você. Alô, alô, alô você. Opa, vamos ver. Voltou, voltou. Vamos embora. Fala aí, vamos ver se você voltou bem. Agora estou. Vamos embora lá, então. Então, vamos lá, não comédia. Vamos lá, direto. Vamos embora. Falando da comédia agora. Alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô você. Paulo. Opa, bom ver. Tá meu... Bom, Roberto. Tá ouvindo, Paulo? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Então tá, então vamos falando da comédia agora. Eu tô te ouvindo muito bem. A comédia nasceu há 26 anos. e nós temos tido o prazer, a honra, a felicidade de oferecer na área de homologia clínica e algumas especialidades afins, tratamento para paciadores de câncer. E não é só tratamento. Nós temos tido uma preocupação muito grande em oferecer promoção de saúde através de prevenção primária e secundária, que é o que efetivamente altera a evolução da doença do ser humano. Para você ter uma ideia, um paciente com um tumor, um intestino grosso, um diagnóstico em uma fase em que ele está inicial, a possibilidade de cura é muito maior. Paciente no grosso, ou não necessariamente um diagnóstico de um tumor, mas com lesões pré-malignas, você trata as lesões, evita que a... Mas, a comédia, ela possivelmente... Continua com problema com a internet. O tratamento do câncer deve necessariamente ser muito... Que pena que... Você vai chamar a rua aqui? Deve ter algum aparelho... Você está em uma zona rural aí? Onde você está aqui? Está tendo alguma intervenção aí? Está no 4G lá? Está falhando a sua internet aí. O que foi, Rô? Pode falar, pode falar. A minha técnica, a pilota, está... O que ela está falando? Rô, qual o problema aí que você está detectando? Eu estou te ouvindo bem, Paulo. Não está me ouvindo, não? Mas você, a sua linguagem, ela quebra. O seu áudio não chega inteiro. Ele quebrava antes e agora no 4G também está quebrando. Quebrando nos dois. Fala mais um pouquinho. Fala qualquer coisa aí para mim. A nossa preocupação... Agora vai. Melhorou? A nossa preocupação com relação ao hospital... E as inovações que nós temos trazido na área de saúde não ficam por aí, não. Você tem uma ideia? Está indo. Aquela construção... A construção na qual você esteve visitando, ela traz inovações que vão além da área de saúde. Então, veja bem. Ela chega com um dos primeiros centros de saúde sustentáveis. O nosso edifício deverá ser o maior edifício de teto verde de toda a América Latina. Toda a América Latina. Reuso. Água de chuva. Então, tudo foi idealizado no sentido de reaproveitar, reconstruir hidro, redução de temperatura, um teto verde... Paulo? Não está ouvindo? Tem algum problema? Não, eu estou ouvindo, Roberto, mas o seu Wi-Fi continua com problema. Você mora numa zona rural aí, mais ou menos, aqui em Nova Lima? Onde você está? Em que lugar você está aí? É, nós estamos no Vila Alpina. No Vila Alpina. A dificuldade do Wi-Fi... Tem outros aparelhos ligados aí que não são... Não é, a nossa é com fibra ótica. O Wi-Fi nosso é fibra ótica. Pois é, Itália. Mas continua falando, vamos ver se dá. O que a rua está tentando? Eu vou tentar entrar pelo celular. Ela está entrando, tenta entrar pelo celular. Pode ser que seja melhor. É, pelo 4G, eu acho que vai. Vai? Está indo? Fala mais um pouquinho. Você está tão bonito hoje. Acho que você passou até o perfume hoje no meu verão. Mas, então, estamos realmente felizes e bastante excitados em trazer uma instituição nova para Belo Horizonte, trazendo novos conceitos com relação à modernização da atenção à saúde, mas também com relação ao prédio em si. E uma das preocupações dos nossos vizinhos, lá da... Mangabeiras. Da Mangabeiras, era o impacto negativo, eventual, que pudesse trazer à instituição. Mas, na realidade, o que nós fizemos foi melhorar aquilo que existia lá na época. Não sei se você lembra do Instituto Euton Rocha, quer dizer, aquele prédio branco, prismático. Eu tive uma informação interessante de um indivíduo, um amigo, um paciente. Ele está fazendo tomadas de filmagem da região em cima do prédio. Dependendo da forma como você filma, o prédio parece que some dentro da montanha. Então, sobre todos os aspectos, não há outra coisa interessante. Então, construímos um centímetro a mais em área que não tivesse sido anteriormente antropizada. Ou seja, todo o aumento eventual de área legal foi feito em área anteriormente antropizada. Então, a ação prazer... Vamos mostrar as imagens? Vamos mostrar as imagens? Acho que vai ilustrar. O pessoal agora está aderindo mais aí. Vamos lá, que você pode até fazer uma leitura. Pode continuar falando. Aqui, vamos mostrando as imagens aí, super ponto. Olha aí que bacana. Essa é uma imagem antiga que a gente está vendo, não é, Roberto? Está vendo aí? Visualizando? Ok. Sumiu. Passo. Aí. Museu. Nossa, chegou a ver lá, Paulo? Estamos aí. Estamos passando aí agora. Essa aí eu não cheguei a ver, não. Bacana aí. Vamos rodar. Vocês têm um museu lá, não é? Né? Né? É. Mostrando todo o processo de zoneamento, etc. Tudo. Desde 1900 e... Desde o... Um amigo, um paciente... Ele está fazendo... Está conseguindo ouvir, Paulo? Está saindo. Está saindo. Vai, tem hora que vai e volta, né? Hein? É. Hein? Tem alguém vendo a live junto com vocês aí? Vocês são? Hum? Tem alguém vendo a live junto com vocês? Tem, Rô? Não, tem não. Calou. Que pena. Entendão, né? Não. Não. Não tem. Vamos rodando aí. Vamos ver se vai continuar. Não roda, cara. Mas você imagina uma instituição... Vai, vai. Não roda. Tem uma missão? Em que você... Vai, vai, vai. Vamos ver. Vai rodando, velho. Vai. Continua falando. Continua. Vai. Vamos ver se eu roda. Voltando à questão... Voltando à questão do prédio da área física. Todo o prédio foi construído em área anteriormente antropizada. Não há nenhum sentimento além disso. Olha que bonito. Esse é o panorama aí, né? É o panorama. É do mirante. Já existe. Foi modernizado. Então, o prédio em área anteriormente antropizada. houve um ateliê, ele fica integrado, Ascortem, fica integrado. A construção, estamos muito satisfeitos e felizes em dizer que houve uma melhoria considerável daquilo que existia antes e o que existia antes do ponto de vista da produção, promoção de saúde, algo realmente diferente para a nossa cidade. O foco de saúde, através de 50 e 2 médicas. Você está conseguindo me ouvir? Paulo. Paulo. Estou ouvindo, estou ouvindo, estou ouvindo, estou ouvindo. Eu acho que ele não está ouvindo, está ouvindo. Então, sobre todos os aspectos, nós temos tido, então, a inauguração nesse mês de maio, nesse mês de outubro, 12, e com o início da operação, no dia de outubro, 12, e com o início da operação. O Robert, olha aqui, dá uma leitura para a gente aqui, número de leito, UTIs, ambulatórios, blocos cirúrgicos, são números impressionantes, independente da galeria de arte, do projeto arquitetônico. Nós estamos iniciando com 252 leitos, leitos de centro de tratamento intensivo, 10 leitos de transplante, e os restantes são leitos de enfermaria e apartamento. E uma coisa que me deixa muito satisfeito em poder anunciar para a nossa cidade, que nós vamos oferecer atendimento ao ser humano, inclusive, então, não só na medicina suplementar, como também para os pacientes do sistema útero de saúde. Isso aí é algo que nós, toda a família Oncomédia, não abrimos. Então, nós estamos iniciando com 15 salas cirúrgicas, 10 de alta complexidade e 5 de média complexidade. especialidades focadas principalmente na área de Oncologia. Além das outras especialidades. Isso é o que vai ser o nosso propósito, a partir de agora. Nós tivemos, adquirimos o terreno há aproximadamente uns 10 anos, o prédio foi para Leilão, adquirimos. Passamos esse tempo todo. Nós tivemos muito tempo para fazer uma reavaliação contínua da questão da área de hospital, como você pode ver lá. Do ponto de vista de logística, é o que há de mais moderno. Mais moderno. Tudo focado na segurança do ser humano, que vai nos dar a honra de ser servido na instituição. Nós estamos muito satisfeitos, muito alegres em poder trazer para a nossa cidade. Nós estamos falando, viu, Paulo? Roberto, o que me impactou muito dentro de tudo o que circulou, exatamente com a CEO, que me falha o nome lá, aqui agora, me desculpe até, mas é a preocupação com o hóspede. Com o hóspede, não como um paciente, com a pouca circulação dentro do próprio conceito arquitetônico que visa o bem-estar dessa pessoa que ali está, a preocupação com a circulação num todo, com a ambientação dentro de um todo. Isso tudo foi pensado dentro desse contexto, independente da visão panorâmica, acomodações que eu vi especiais com o quarto, ou seja, também o restaurante. Então, você se sente ali, parece que em determinado momento você não está dentro de um hospital, você está dentro de um hotel com todo o conforto, com toda a hospitalidade, tudo pensado. eu acho que vocês foram muito felizes dentro desse contexto, integrando o ser humano dentro de um conceito humanitário e de primeiro mundo, literalmente. realmente a transmissão está falhando, infelizmente. Mas de qualquer maneira, você imagina, se um paciente é cometido por uma doença e você pesa num local onde ele vai ter o que há em termos de atenção à saúde, o ponto de vista científico, a medicina baseada em evidência, quanto organizado o ambiente estiver, maior, inclusive, são as chances de recuperação. Então, tudo foi pensado também nesse sentido. O médico hospital, e a todo momento, o quadro clínico do paciente, etc., quer dizer, é um profissional médico para acolher, de um modo geral, todas as necessidades do paciente. Nos Estados Unidos, 92% dos hospitais, eles têm hospitalistas. Nós vamos introduzir esse, para dar um exemplo daquilo que nós vamos trazer. é diferente do que a gente falou. Então, o médico-científico, para a nossa lista também, de instituição, do ponto de vista físico, considerável naquilo que havia lá, e nós trouxemos. Eu tenho certeza que a população, como bem os nossos caros vizinhos, vão estar muito bem servidos em todos os sentidos. Eu acredito que... Eu acredito que... Eu acredito que... Esse impacto que era... Não está difícil, não é? Roberto, olha aqui. Eu acho que o esforço nosso aqui, para manter a comunicação e dar rua ali, ela não consegue lamentar. Essa entrevista aqui, eu também vou encaminhá-la para o jornal O Tempo, eu vou encaminhar essas perguntas para a sua assessoria, para ver se... Ou então a gente vai refazer isso. Isso acontece às vezes quando você tem um pouquinho, apesar da... Ela está tentando modificar mais uma vez? É isso, Arru? É isso que ela está fazendo? Não sei o que ela está fazendo. Oi, alô, falei. Ela pilota muito bem avião, mas você vai mexer com o celular. Não, não, não. A questão é a Wi-Fi. Nós tivemos dificuldade só em zona rural com alguém. Agora melhorou. Queria me falar alguma coisa aí? Boa noite, Paulo. Está ouvindo bem? Boa noite. Por exemplo, agora melhorou. O que a Rô fez aí agora? Eu não sei. O que ela mexeu? Ela encanta, gente. Ela mexe nas coisas melhor. Olha aqui, agora... Olha aqui, foram quantos anos de obra aí? Foi muito rápido, não foi? A estrutura todinha? Dois anos e meio. Dois anos e meio? Dois anos e meio. O que você também me falou que impactou muito. Quantos profissionais vão trabalhar aí? Num todo? Nós estamos falando... Isso também é outro ponto de alegria, não é, Paulo? É. Uma situação, infelizmente, principalmente pós-pandemia, infelizmente preocupante com relação ao emprego, nós vamos direto e indireto trazer 2 mil empregos para a cidade, Paulo. É brincadeira. É. Muito agradável, não é? Muito bom. Quer dizer, 2 mil empregos, nós estamos falando isso sem contar os profissionais médicos, não é? Tá. Agora, o grupo Oncomédia, no primeiro momento, vai, vai, vocês já vão passar até essa estrutura exatamente do horizonte, é isso? Bom, eu não entendi muito bem a pergunta. Como é que foi? É, o grupo Oncomédia, os pacientes já do grupo Oncomédia, eles passam também a ser beneficiados com a estrutura física e tecnológica do Instituto Horizonte, imediatamente. Ah, não tem dúvida. Ah, não tem dúvida. Ah, não tem dúvida. Você tem uma ideia. Com relação à radiação ionizante, radioterapia, nós adquirimos os melhores aparelhos hoje do mundo inteiro. eu vi lá, eu vi os negócios de louco lá, que você me mostrou. Outra coisa, com relação à medicina diagnóstica, os melhores aparelhos de tomografia computadorizada, os mais modernos, da ressonância magnética, com relação hemodinâmica, dois aparelhos de hemodinâmica, que estão entre os mais modernos hoje, da atualidade. Então, os pacientes também, endomcomédia, que eventualmente necessitarem dessas outras áreas, vão ser amplamente atendidos no horizonte. Plano de saúde, plano de saúde. Plano de saúde, mais uma vez, com toda sinceridade, a nossa preocupação é em atender toda a medicina, todo o ser humano que precisar, sistema um de saúde e saúde complementar, suplementar, perdão. Então, todos os planos eventuais estão aí, com exceção, com exceção de alguns planos, como a Pivida, por exemplo, nós não vamos atender, porque a medicina oferecida por esse pessoal que verticaliza, não nos parece uma medicina condizente com aquela medicina que nós nos propusemos e propomos de atender, de oferecer para a população. Então, com exceção de ApoVida, medicina verticalizada, preocupada exclusivamente em reduzir custo e oferecer o mínimo possível para o ser humano, para o paciente, essa não. Mas, com exceção disso, nós deveremos estar com as portas abertas para toda a área de medicina suplementar e, mais uma vez, determinadas áreas do sistema de saúde. O Roberto adorando te ouvir. Você está com uma eloquência agora, que não pica nada, fica um negócio fluindo. Salve, agora vamos fazer só um apanhadozinho aqui agora, porque quem está no seguinte talvez tenha perdido e a audiência cresceu agora exatamente porque tem. Faz um apanhado rapidinho do que é o diferencial do horizonte, para que ele vem, qual é o propósito dele. só uma síntese aqui para situando. Faz de conta que o cara entrou aqui agora, o cara não, o senhor, o nosso respeitável seguidor aqui, entrou aqui. Sintetiza o que vocês estão trazendo para Belo Horizonte porque ficou muito no início e agora você está bom. Se rodar ali de novo, eu dou um piti aqui, eu vou pular aqui do último andar. Aproveita agora que o sinal está bom. Vai, 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 vai. Então, mais uma vez, nós não estamos no hospital para Belo Horizonte. Nós estamos trazendo para Belo Horizonte uma instituição de saúde inovando em várias áreas. Inovando com uma preocupação focada na melhor medicina em termos de evidência científica, prevenção primária secundária e promoção da saúde em todas as áreas. Não se esquecendo que nós tratamos de seres humanos em todo e a todo momento aquele fator fundamental que é atitude de medicina humanizada. Nós estamos trazendo o que há de mais moderno hoje na atenção à saúde em várias áreas focado principalmente e não só focado como também preocupado com longevidade em várias áreas principalmente ortopedia, oncologia, medicina, neurocirurgia, neurológico e cardiovascular. mantendo a tradição do professor Elton Rocha nós vamos ter um núcleo de oftalmologia também. Então, são 52 especialidades, mas com um foco principal nessas áreas que eu coloquei. Mais uma vez, estamos inovando não somente com relação ao setor de saúde, mas trazendo uma área física, uma instituição só para que os senhores terem ideia, para que a gente tenha ideia, vai ser no nosso país, quiçá, da América Latina, a área física com o maior teto verde existente. Isso é interessante porque um teto verde reduz calor, reduz perda de energia. Nós estamos trazendo uma instituição onde você tem ali reaproveitamento de grande parte com reuso de água, água de chuva, etc. Então, o que há de mais moderno, mais humano, sempre dentro da ética da medicina baseada em evidência e, ao mesmo tempo, com uma preocupação com o meio ambiente que, seguramente, vai trazer muita alegria inclusive para os nossos já vizinhos locais que têm sempre apresentado essa preocupação. De modo que, eu tenho certeza que nós vamos trazer muito benefício para Belo Horizonte, para o nosso estado e, queira o bom Deus, exportando também conhecimento que nós vamos ter áreas de ensino e pesquisa em toda a medicina como um todo. De modo que ensino e pesquisa um aumento considerável daquilo que a gente pode oferecer em termos de abertura de novos postos de trabalho, direto e indireto, nós estamos falando de 2 mil novos postos e área física muito interessante. Eu estou, eu não estou feliz, eu estou muito feliz, muito feliz, porque a satisfação é muito grande e gostaria de contar muito com os nossos colaboradores, como temos contado, e tenho certeza que todos estamos juntos empenhados em trazer algo totalmente diferente para a cidade. É muita alegria, Paulo, muita alegria. eu diria assim, o Roberto, que eu conheci como pessoa humana, como a rua, como o Amandio que eu não conheci, tive o prazer, mas essas instalações que você cita, a gente percorreu, como também alguns colegas, o Wagner, Espanha, também, com o próprio Amandio, percorreu, a magnitude do projeto, a tecnologia, o pensar no ser humano, a modernidade do projeto, por sinal, foi mais de um arquiteto que foi feito ou um arquiteto só? O projeto num todo? Como um todo, o Flávio Cassalade. Tá, genial. A integração do próprio projeto, da cor do minério impactando, eu acho que o pensamento da integração com a montanha, quem conheceu o prédio antes e vê agora a integração, meio ambiente, tudo o que eu vi, e não estou puxando o saco, estou falando do que eu vi, eu acho que é um contexto que mensura o ser humano dentro do, se oferecer, não só a integração de uma arquitetura, mas como também o ser humano dar uma possibilidade para que Belo Horizonte seja uma referência à altura de qualquer hospital que eu conheço lá fora e tudo, eu acho que vocês são de parabéns, eu acho que... Eu não sei se você está... Não é? Não é, Paulo? Não? Alguns pequenos... Me perdoa, alguns pequenos detalhes, você viu lá nas instalações do CTI, é tudo suspenso, cirurgia é tudo suspenso, não tem nada no chão. É um detalhe pequeno, mas pode ser muito interessante no sentido de aumentar a segurança dos pacientes, porque fica muito mais fácil você higienizar o ambiente e, consequentemente, reduzir quadros de infecção. Uma das áreas que nós estamos trazendo de novo, e, de novo, é a cirurgia robótica. Felizmente, nós já temos em Belo Horizonte. Mas não só trazer, como também ensinar. Quer dizer, vai ser um centro de... Nós estaremos oferecendo para os colegas ter um centro de ensino e pesquisa também na área de robótica. Então, felizmente, nós temos pensado em tudo. A logística da área física em termos de operacionalização, ela tem sido também muito elogiada sobre vários aspectos, de modo que nós temos toda a condição de trazermos, de estarmos trazendo empreendimento e vai ser um sucesso para a nossa cidade. Queiro bom Deus. Trazer muita redução de dor, muita alegria, humanização e, sobretudo, promoção de saúde para a nossa sociedade. E, quando eu digo a nossa sociedade, é o ser humano como um todo, independente da sua condição financeira. De modo que, basicamente, é isso, meu amigo. Ô, Berto, eu tenho, ao longo de toda a pandemia, a gente tem trazido aqui editorialmente pessoas que agregam exatamente aqui a, não só Belo Horizonte, Minas Gerais, mas ao Brasil, né, em todas as suas dimensões, em todas as suas áreas, eu acho que dentro da área, na sua área médica, a gente fica lisonjeado, a gente vê também a participação e é o que exatamente o meu seguidor pede. A gente tem 16 mil seguidores aqui, eu agradeço todos a eles, a minha equipe aqui também, ao Mário, a Sabrina, ao Alexandre e espero que a gente, a gente tropeçou aqui no início, agradeço sobretudo a Rui, cadê a Rui? Aparece aí, Rui. A Rui é médica. Aqui, Rui, vem cá, Rui. Vem cá, Rui. Vem cá, Rui. Está toda chica. Diz ela que você vai aparecer. Eu queria saber o que a Rui arrumou aí que deu certo aí. A Rui é piloto também, não é piloto? Você é piloto? Hein? Piloto. Eu fiz um upgrade de comissária para piloto, copiloto. Quem começou a pilotar primeiro essa história aqui, só de curiosidade aqui, como é que foi essa história? Foi eu. Foi você. E por que que ela começou a pilotar? Você já me contou essa história aqui. Como é que foi? Ela ficou com medo. Eu perdo esse velho aí, porque ela tem um infarto, o avião cai, eu tenho que ter um jeito. E quem que vai, quem que pilota para Montes Claros? Quem que é? Quem que vai pilotar? Um outro. Varia mesmo? Hein? Os dois. E tem aquela cantoria que foi para o meio de avião que eu segurei pela primeira vez só, mas não tem isso não, né? Tem não? Não. Ainda não deu medo, não. Não. Ô, Romer, me fala, você atrás de uma mulher, não, do lado, lado a lado de um grande homem, uma mulher, você que participou dessa luta, foram três anos que você falou aí, me desculpe que eu perdi a memória. Dois anos e meio. Dois anos e meio. Você participou, você também, sua área também, sua área médica, qualquer também, passa por... Oncologia. Tá. Ela é oncologista. Como é que você viu a construção exatamente, eu vou chamar de leg no bom sentido, porque é uma construção muito minuciosa, como é que foi participar desse processo lado a lado dentro? Porque é uma luta, primeiro contra opositores e tudo, independente de se fazer uma grande obra também, você mostrar o que você está fazendo para uma cidade, independente de fazer para vocês mesmos. Como é que foi isso aí, na sua leitura, no seu olhar, olhar feminino? É uma luta, mas quanto maior a luta, o prêmio é mais gostoso. E... O Roberto é assim, lutador desde sempre, realizador. E... Eu acho que tudo tem sua hora e acho que tinha que ser agora. E aí, muitas emoções, você diria, nesse momento aqui? Muito, muito, muito emocionante chegar, finalmente, onde a gente esperava há dez anos. Na verdade, a construção foram dois anos e meio, mais... O sonho vem de muito antes e... E a verdade é que a realidade se tornou maior e mais bonita do que a gente sonhava. E eu tenho certeza que, para o futuro, vai ser ainda melhor quando estiver a pleno vapor, atendendo as pessoas, tanto na área de saúde e até como um novo ponto turístico em Belo Horizonte. Acho que vai ser bom para todo mundo. Vai ter um restaurante lá, inclusive. Já está definida a bandeira lá, por sinal? Estão definidos. Estão definidos ainda, né? Bem, parabéns ao casal, parabéns aos filhos, como é que eles chamam aqui? Eu falei no início aqui, é o... Bernardo e Pedro. Bernardo, Pedro e Ana Paula. Obviamente... Ana Paula é médica, a Ana Paula, Ana Paula. E... Bernardo e Pedro são... Ana Paulinha, Ana Paula tem 37, o Bernardo tem 8 e o Pedro tem 5. Obviamente, eles vão ter muita... muito feliz, né? Exatamente, honrados de ter os pais exatamente em cima disso. Parabéns para vocês, né? Eu acho que vocês realmente carimbam para a cidade aí. Parabéns para vocês. Tudo de bom, obrigado por participar aí. E valeu, valeu aí. beijão para vocês aí, tudo de bom. Amanhã nós vamos tomar uma almazinha aqui, depois a gente fala aqui nos bastidores aí. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigado a vocês aqui também. Valeu. tchau, tchau. Tudo de bom, beijão, beijão. Beijo. Tchau.